Assim como em qualquer outra especialidade, a telemedicina deve ser exercida de acordo com o que diz a legislação. Primeiro, informando ao paciente, e no caso, na pediatria, informando ao responsável do paciente, as limitações do atendimento por telemedicina, especialmente na questão da ausência do exame físico. Certo? Então, os pediatras há muito tempo fazem telemedicina de forma informal, sempre atenderam ligações à noite, tiraram dúvidas e até estabeleceram, às vezes, alguma conduta. Garanto que quem é pediatra já aconteceu isso muitas vezes, né? E marcou para ser visto o paciente no dia seguinte, em outra oportunidade, num consultório, ou é um paciente que já acompanha há muito tempo, tá? Mas a gente sabe que quando a família tem alguma dúvida de saúde, logo entra em contato com o pediatra da criança, certo? E o nome telemedicina, talvez ninguém usava isso, mas qualquer interação que você faça, médica, à distância, é uma telemedicina, tá? A única questão é que hoje se usa esse nome, né? E aí, por agora estar tão em voga, parece que as pessoas falam, nossa, é uma coisa totalmente de outro mundo. Quando, na verdade, o pessoal já fazia, atendendo por telefone, depois passou-se para as redes sociais ali e aplicativos de mensagem, né? E essas interações são interações médicas, né? Então, você tem que saber, tem que ter o bom senso de saber até onde pode ir ou não, tá? Então, para fazer de forma segura é isso que eu estou falando, né? É prestar atenção no que diz a legislação, utilizar um recurso, um aplicativo para registro desse atendimento, formalizar isso, tá? Registrar em prontuário o que você orientou, qual foi a questão trazida, tá? Se houve alguma interação com prescrição, você vai poder fazer isso de forma digital. É muito mais interessante hoje e seguro, e nós temos oportunidade de formalizar esse atendimento à distância do que vinha sendo feito há anos atrás, tá? Então, eu acho que é interessante esse movimento, porque agora que a gente tem uma legislação, tem a oportunidade de formalizar, muita gente tem um receio de algo que, na verdade, é benéfico, principalmente para os pacientes e também para os médicos.